e é pesada o tomatinha está quase sendo lançado olha só que legal o peck de microtratores e implementos é o tomatinha está na lista de testes aí para ser lançado no parque um leito olha só que show vamos falar aí também hoje sobre as plantadeiras plant center né o peck de plantadeiras plant center vamos falar aí sobre o peck de containers e também tivemos um lançamento de aqui mais um novo implemento da piscim aqui no farm simulator é a piscim melhor dizendo a connect mode trouxe mais um implemento da piscim equipamentos para o farm simulator olha só que show mas antes a gente vier essas notícias já deixa aquele like e se inscreva no nosso canal e para dar aquela força lá para nós beleza então bora para o vídeo e vamos começar aqui pelo modhub mostrando a o advence alto né o arado aí que a connect mode acabou de trazer aqui para o farm simulator né advence alto da piscim equipamentos a é um arado vai ficar nos arados obviamente custando 99.000 99.603 cavalos necessário para puxar esse bichinho aqui e tem 6.6 metros de largura trabalha 10 quilômetros por aqui agora a connect mode aí lançou né enfim a trouxe para o farm simulator e adianti se lançou liberou ontem no dia do trabalhador lançou apenas esse mod aqui também foi atualizado algum outros equipamentos da piscim que já já haviam sido lançados né mas esse aqui é um equipamento novo né Olha aqui aqui ó um arado muito cheio de animação tá muito top aqui ela não tem configuração nenhuma não traz configuração nenhuma então vamos pegar aqui e vamos ver na prática como é que funciona esse arado aqui hein Olha que show esse aradinho em top é muito bonito o arado né da piscim a equipamentos legal olha aqui aqui ó cheio de animação já vamos por ele na prática aqui não tem que ser um trator grande né pesado antes eu até tinha tentado aqui com ofende de vários mil mas ele sofre um pouquinho né então assim ó pode trabalhar com ele assim fechado pode ao se pode trabalhar com ele fechado ele tem os rolos atrás né ele vai tirando aqueles torrões dourado ali né deixando ele cultivado né olha só a mais claro você pode tirar aqui tirar não abrir aqui né através das animações nós vamos ver aqui ó animação aqui atrás dos rolos né você pode tá deixando ele mais largo né para 6.6 metros é ó pegar no fim aqui eu tô indo com o mouse ele tá aí chegou temos mais esse aqui deixa eu ver o que que é aqui aí vai levantar e aqui baixar show cabeçalho né baixar levantar o cabeçalho legal aí você tem esse aqui para o lado deixa eu ver é vai abrir legal deixa eu tentar fazer aqui no joystick para ver se eu consigo atrás da frente aqui ó ó e vai o movimento melhor aí sim agora temos esse aqui para cima para baixo né que eu falei eu falei e esse aqui e quer levantar e baixar ó você também consegue levantar e baixar com o botão central do mouse aqui né ó olha aqui ó tô de bola né então vamos por para funcionar esse bichinho aqui levantar normal com a tecla de levantar equipamento né ó ó e baixando ó tô de bola ó e ele é um arado então obviamente você vai poder abrir campos também tal vamos ali já abrir o campo né e tem esse rolo atrás que já deixa cultivado o campo tal único inconveniente aqui no farm é é que ele é grande precisa de um trator grande para isso tal então vamos ligar aqui fazer campo pronto você pode ver se ela tá abrindo o campo já diretamente com ele também ó é muito top né show de bola bonitinho esse aqui é encerrado aqui é muito show e vamos começar aqui pelo hispanomodin ele está trazendo mais um pouco né mais um pouco de seu pé que mais alguns equipamentos e mais alguns contêiner seu pé de contêiner agora ele está fazendo um contêiner um portas laterais para transportar paletes é no estilo daquelas carretas com lona lateral né enfim com a cidade né que se chama para você transportar aí seus paletes a existe uma outra versão desse contêiner para paletes que é o flat rec e ele já está em teste no modhub a já tá em teste no modhub esse aqui com portas laterais ele ainda está concluindo então ele ainda não enviou para as testes mas assim que ele terminar vai tá enviando lá e todos serão para todas as plataformas pcs e consoles e os tobatinhas do agromodes está em testes é isso é pesada esses todos os tobatinhas né ou melhor dizendo é que de microtratores e implementos que o agromodes está fazendo já foi para testes né já está pronto já foi para testes então logo logo assim que passar nos testes será liberado para todas as plataformas já falei várias vezes desses microtratores aqui são são os tobatinhas vai vir vários equipamentos carretinha arados a roçadeiras enfim são vários outros implementos que vai vir vai ser para todas as plataformas a ele está em testes para PC passando para testes dos testes para PC vai para os testes para console passando também aí será lançado então vamos aguardar aí que passe sem erro nenhum né passe sem erro nenhum para ser aprovado o mais rápido possível aí achou de bola esses tobatinhas né Oi e o senhor vertex né está trazendo a plantadeira plant center que está quase pronto está quase enviando para o farm simulator é isso aí ele está completando uma plantadeira de 13 linhas e assim que terminar vai enviar o pé para o os testes é lá na diante ele acha que até no máximo o fim de semana está tudo tem por cento pronto estamos sem por cento pronto ele vai enviar esse pack aí para os testes tá então aqui acreditamos que mais algumas semanas né Claro que os testes podem demorar não há um tempo para ficar pronto os testes né porque depende muito dos erros que a gente se encontrar e tudo mais é isso pode se levar algum tempo então próximas semanas aí quem sabe até fazer um mês aí a gente já pode ver essas plantadeiras aqui no farm simulator né vamos ter algumas plantadeiras é ela vai ser um enfim ela vai ter algumas animações interessantes aqui eles colocar algumas coisas é vai ter a opção de dobrar o cabeçalho para transporte opcional de 45 ou 90 cm a lona opcional também para você você guardar o implemento outras animações enfim o personagem poderá subir na plantadeira pelo menos é o que ele descreve aqui e também terá animações apenas para o pcs animações com interativo conto é esse daí será só para pcs as plantadeiras elas serão para todas as plataformas é já falando em plataformas claro que para os consoles ela virá com a marca laser a provavelmente ele vai trazer como a marca plant center para os pcs então vai vir duas versões provavelmente né uma para pcs com a marca e outra para os consoles sem a marca né tá muito interessante muito legal essas plantadeiras aqui né logo logo vamos tê-las daqui no nosso farm né vamos esperar que também não tenha muito erros aí né e adiante da prova e rapidamente elas e na lista de modos em teste hoje né como eu falei nós temos aí o pacote de micro tratores e implementos né já está em testes para pcs então passando nesses testes para pcs ele vai ser testado para consoles e passando aí também vai ser liberado para o lançamento temos aí várias coisas aí a várias coisas aí como titã tanque containers né o pack de containers aí do spam moody's né esse é um pack a parte vindo com marcas aí de containers é não licenciadas no farm então esse será um pé que apenas para pcs temos o mapa do recanto alvorada vindo com atualização né está aí passando em testes para pcs então temos várias coisas aqui para vir aí para as próximas semanas e temos aí 271 modos na fila de espera para serem testados e estão demorando aí 15 dias para testar os modos recém enviados olha só negócio lá parece que tá apurado lá e deixou né pesado então logo logo vamos ter aí a plantadeira né do plant center como eu falei né ele acha que vai conseguir terminar a de treze linhas aí até o final de semana conseguindo concluí-la até o final de semana provavelmente semana que vem ele vai enviar as plantadeiras para testa mas né como a gente já sabe e geralmente o povo ainda pergunta né lá não tem data vamos dizer assim a vai tal dia vai ser uma não tem data pode ser que que venha rápido né próximos dias umas duas semanas pode ser mas pode ser que eles encontrem algum erro e acaba demorou demorando para arrumar esse erro e acaba daí demorando mais ainda para ser lançado né mas vamos supor aí que vai quem sabe algumas semanas quem sabe até um mês aí para ser liberado né os micro tratores já está lá em testes para pcs né os tobatinhas é um esse já está um pouco mais mais adiantado mas também depende muito dos erros que serão encontrados enfim do próprio tempo dos criadores de corrigir né porque eles não vivem apenas criando um monte né eles têm outros outros a fazeres né enfim outras atividades e no seu tempo livre eles trabalham nos modos então dependendo dos erros podem também demorar aí para os criadores corrigir enfim mas esse já está lá em testes temos aí o mapa a recandaurada vindo com testes né tudo mais olha só que show e outra coisa que eu acabei não comentando anteriormente aí os pivôs né os pivôs que são para os consoles aí do hispanomode é ele também foi para testes voltou já foi corrigido e já retornou lá novamente aí para os testes prosseguir nos testes né então aguardaremos aí que quem sabe as próximas semanas aí vamos ter várias novidades aqui no do Farm Simulator né então vou ficando por aqui espero que tenham gostado aí do nosso conteúdo espero que tenham gostado aí do das coisas que estão por vir então já deixa aquele like e se inscreva no nosso canal para não perder nada que eu vou ficando por aqui aquele abraço até o próximo vídeo o oi E aí 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 E aí